Então, primeira coisa que eu falei, o que o texto diz. Segunda coisa, que eu já estou entrando agora, o que é que o texto me diz? O que é que fala para mim? Ou seja, o que é que me chama a atenção daquela passagem? Vamos voltar aqui para a história do filho pródigo. Ao ler aquela passagem, isso chamou a atenção, você começou a imaginar o trabalho do filho mais velho. O filho mais velho, mais responsável, obediente, que está ali trabalhando com o pai. Você começou a prestar atenção àquela dedicação dele, esperando uma recompensa do pai pelos seus serviços. E aí você se tocou, preste atenção, você se tocou, você lembrou, veio na sua mente, vou dar um exemplo, que muitas vezes você é muito engajado na igreja, você está lá sempre servindo o padre, servindo nas pastorais, servindo nos apostolados, nas associações, sei lá o quê, mas você fica sempre esperando um elogio. Ah, o meu pároco não me elogia. O vigário nem olha para a minha cara. A coordenadora da catequese não me reconhece. Será que você não está sendo o filho mais velho? E aí você se toca que você está sendo o filho mais velho. Entendeu? Então, é o segundo passo da Léxia. Veja que já é o Espírito Santo agindo sempre, desde o começo. Você percebe que você é o filho mais velho, que você tem se comportado como o filho mais velho. É muito dedicado, mas esperando um pagamento. Esperando que o pai pague ou mate o bezerro gordo para você. Uma hora ele vai me pagar pelo que eu estou fazendo. Você começa a perceber que você não está fazendo por amor tão puro assim. Você está esperando uma recompensa. Ao perceber isto, que é o segundo passo da Léxia, Então, o que é que o texto me diz? A gente chama isso de meditatio. É a meditação. O que é que o texto me diz? A gente chama isso de meditatio. A gente chama isso de meditatio. Obrigado.